E aí, fala aí pessoal, que eu vou trazer um vídeo e venho trazendo pra vocês, Shinobi Life 2 e bem, hoje eu vou ensinar vocês como vocês podem pegar o novo modo Puppet Star Platinum, né, que lançou no último update, que é aquele modo Stand, né, e também é vocês a pegarem o novo Judo Sem Cheiro da Morte versão Halloween, né, que a versão dele é de espantalho. E eu peço pra vocês deixarem lá, escrevam o caso, pra não perder nada. Eu sei, eu sei, muitos estão pedindo mais ID's do Sharingan, ID's com Hina e Sharingan, estão pedindo pra me ensinar a fazer o olho. Eu vou ensinar no próximo vídeo, tá, e também vou deixar uns ID's já prontos. É porque eu tô fazendo alguns Sharingans em off, tanto pra mim usar também. Então, eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer. Não é tão complicado, você vai precisar de um mínimo de noção de edição de imagem, mas é bem... bem médio. Mas é lógico que se você quiser fazer um totalmente original seu, aí você vai ter que ter um pouco de imagem, noção de edição de imagem, até de desenho mesmo, desenho digital. Beleza? Então, bora lá. Os dois spawns aqui em Send Views, tá? Eu vou mostrar a localização do Star Platinum e depois a do Judo Sem Fear, aí eu mostro os dois, né, eu peço os dois com vocês. Bem, vocês vão usar aqui como referência aqui, ó, vou descer aqui, ó. Vocês vão vir nessa linha reta, todo mundo sabe que tem essa linha reta pra você poder seguir, pra ir onde tem o Shukaku e tal. A gente vai seguindo reto aqui, tá? Ó, seguindo reta aqui, ó, vocês vão ver, ó, só pra vocês que tem essa arena, ó, vocês vão subir nessa árvore, tá? Eu tô aqui ensinando passo a passo. Beleza, subir nessa árvore, você vai ver que tem aquela, essa parte zona aqui grandona, essa torre grandona, você vai vir e dar aqui um Tree Jump até ela. E depois você vem e dá um Dash aqui, beleza? Beleza, dando um Dash aqui, você vai usar essa árvore pra pular e exatamente aqui vai nascer o Star Platinum, tá? Ele vai aparecer o pergaminho dele aqui, é só você coletar, beleza? Ó, que eu vou ativar aqui meus modos, só pra mim ir um pouco mais rápido pro próximo, tá? Ó, eu vou voltar lá de novo pro início pra mostrar de novo agora, dessa vez o Judo Sem Feiro da Morte, né? Só que eu vou mostrar separado, né, voltando desde o início pra vocês saberem se guiar, né? Caso vocês queiram pegar um ou outro, o Spawn não são no mesmo horário mesmo, então você vai conseguir de boa. Vindo aqui pela minha mesma reta aqui, ó, só que você vai vir aqui, só que tem essa parte aqui com Training Logs, você vai virar à direita aqui, vai subir essa partezinha aqui, ó, que tem essas montanhazinhas aqui, essas paredes aqui, ó, você vai subir, vindo aqui, você vai cair aqui, ó. E exatamente aqui fica o Judo Sem Feiro da Morte, né? Quando lançou, né, tinha uma barreira aqui invisível que eu não deixava você entrar, tanto que eu fui em live até, quando lançou eu não consegui pegar, mas agora eles já corrigiram, dá pra você pegar aqui normalmente, tá? Beleza, agora eu vou dar um reset aqui e vou lá pra vila testar com vocês. Beleza, tô aqui na vila, vou ali pra, pra ali do lado de fora que tem o Training Logs, porque ela ficou um lugar mais limpo, né, porque aqui a Vila da Areia é um lugar muito poluído, mano, tem um monte de construção do lado do outro, NPC, não dá pra você ver nada. Então eu vou aqui pro lado de fora aqui que é melhor pra demonstrar pra vocês, né? Aqui, ó, vou aqui que tem o Training Logs, né? Vou equipar aqui o modo do Star Platinum, né, que eu não uso ele. Eu não menti, o modo do Puppet Star Platinum é um dos melhores modos, de longe. Os status que eles dão são bem meh. Ele, tipo, é, ele foi mais pra, ele foi aquele mais no estilo, vamos zoar. Só colocou como pra colocar mesmo nesse evento de Halloween, porque não ficou um bagulho muito da hora, não. E também não ficou um bagulho muito bom, né? Vamos aqui usar o Star Platinum primeiro, vou ativar. Aqui, ó, ele fica com 2.300 de Chakra HP, 2.400 de Ninjutsu e 1.500 de Taijutsu. Não é a pior forma do mundo, mas também não é as melhores, né? Ó, quando você bate, né, dá os cliques com o mouse, o Stand que bate, ó, como vocês estão vendo, dá 4.000 de dano. Os meus status são maximizados, então, ó, dá pra vocês verem aqui que eu sou fraquinho pra dar 4.000 de dano. Talvez eu vim em level 1.000 pra testar um bagulho com vocês. Não dá aquele monte de dano. Se você apertar o Q, ele também, ele lança um socão, que ainda dá mais dano, dá 15.000. E você pode ficar meio que spamando esse soco. Aí é bem bacana. Aí sim já fica uma coisa mais interessante, porque você pode combar e ficar usando esse socão. O Z dele, ele lança um combo de soco que dá de 2.300, bem merda. Mas é aquela coisa, não é daqueles modos OP, né? Ele não te dá um boost de velocidade, nada. Se você colocar um Sharingan aqui, por exemplo, ó. Talvez te ajude um pouco mais, né? Porque ele aumenta um pouco mais seu Taijutsu. Aí você pode ser o Usos usando o O junto, tá? Ah, tanto que você pode combar o Stand junto com o Keyspack do Usos usando o O. Aí fica mais interessante. O Z é uma daquelas coisas, né? Não é aquele negócio bacana, né? Vou desativar aqui. Vou desativar o olho também. O Sharingan só vai mudar a diferença de dano. Vamos usar o Jutsu, o Seifeiro da Morte, versão Halloween. Ele tem a mesma função do outro. Você ganha modo e HP. Só que esse daqui, pelo que eu notei, ele dá mais dano na pessoa. E eu acho que ele te dá mais modo do que o normal, né? Vou aqui usar. Deixa eu só... Aqui eu vou aproveitar. É que eu tenho que gastar esse modo, mas... Vou usar rápido aqui, ó. Ó. Ele puxa e dá 22.000 de dano na base. É um dano bom e ele te dá HP e modo, né? Aí vocês podem ver. Se você atacar em mais de um oponente, você é capaz de ficar bem easy, né? Acho que se você atacar uns dois oponentes, porque isso aqui você fica com a barra de modo full direto. Já é muito bom, cara. Muito bom. Ele tem um cooldown aí altinho, né? Tipo o cooldown do... Do primeira, da primeira versão, né? Eu achei isso daqui melhor, né? Lógico que ele é melhor. Eu achei até mais interessante do que o original. Vou mentir. Tanto que eu tô usando ele aqui, né? Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz... Eu tô fazendo esses vídeos rápidos. E mais objetivamente, né? Pra mostrar pra vocês. Bem... Nos próximos vídeos, vocês podem notar uma diferença de áudio. Porque eu vou estar com um microfone novo, tá? Então é isso. Tô avisando pra vocês só porque depois... Pra vocês não ficarem comentando. Nossa, mudou o microfone, tá? Porque eu já avisei, eu avisei na aba comunidade. Mas também tô avisando aqui em vídeo, beleza? É nóis. Tem code. Se não me engano, um code. Eu vou deixar aí pra vocês. Vocês podem usar esse VIP aqui pra tentar pegar. Uma dica aí. Caso você entre e ver que não tem ninguém no server VIP. Você pode ficar saindo e reentrando no server VIP. Porque se não tiver ninguém no server VIP, ele reseta. Então pode ser que você consiga pegar os itens facilmente e resetando o server, beleza? Então é isso. É nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.